É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Pula, 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 pula Vou pulando igual pipoca Vou pulando igual pipoca Vou pulando igual pipoca Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara, na cara, na cara, na cara, só na cara deles Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, ah não, vou ter que pagar pensão, vou ter que pagar pensão Soca nele, soca nele, soca nele Soca, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Pula, 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 pula Buma ba, toma, fica na xareca e aí Pula, 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 pula Vou pulando igual pipoca, vou pulando igual pipoca, soca nele, soca nele, joga só na cara deles Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, vou ter que pagar pensão, vou ter que pagar pensão Soca nele, soca nele, soca nele, soca, soca nele, soca nele, joga só na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na guarda Pula, 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 p Tu me cara, tu me cara